Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta quarta-feira a atualização do boletim que traz os números da pandemia de Covid-19 na cidade. De acordo com o novo informe, são 22.137 casos positivos e 734 mortes confirmadas pela doença. 39 casos seguem sob suspeita. Destes, 24 estão em casa aguardando resultados dos exames. 11 estão internados e 4 mortes estão sendo investigadas. Além disso, 18.770 exames foram descartados e a taxa de positividade está em 53,99%. 10.847 pessoas já se recuperaram da doença no município. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.